E aí meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando hoje mais um vídeo E hoje o vídeo, gente, é de transformação Vou fazer uma pequena transformação, pequena grande transformação lá no meu quarto E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Já faz um tempo que eu tô sem cabeceira, na verdade eu nunca tive a cabeceira Por uma opção minha E aí eu decidi colocar um revestimento, fazer algo bem bonito Comprei aí umas coisinhas e eu vou mostrar tudo pra vocês Então se você é novo ou nova por aqui, gente, gratidão pela visita Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Sou muito grata realmente por vocês estarem aqui no meu vídeo Me acompanhando, gente nova que tá chegando Gratidão mesmo, tá bom? E não vai embora, gente, sem deixar aquele likezão Se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve no canal, deixa like Compartilha com o pessoal que gosta do conteúdo Me segue lá no Instagram, ó Nome aqui, link na descrição do vídeo Então corre lá pra me acompanhar no Instagram também E é isso, gente, você vai ser muito bem-vindo aqui E lá no Instagram também Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que tá o quarto E como que vai ficar Espero muito que vocês gostem, tá bom? Bora lá! Gente, então vindo aqui no quarto Eu já deixei a cama arrastada Ó, e aqui fica manchado, né? Porque não tem apoio na parede Né? Nenhum tipo de cabeceira Foi por opção minha, tá bom, gente? Porque eu optei por não pôr cabeceira Porque futuramente Esse quarto, ele vai ser reformado Então assim, vai mudar muita coisa aqui Então eu não tenho pressa De colocar a cabeceira Até porque ela não vai ficar aqui, né? Então, provisoriamente Eu vou fazer uma cabeceira, né? Como se ela fosse uma cabeceira improvisada Vou revestir a parede com papel O papel tá aqui, ó Que eu comprei ele Vou já mostrar pra vocês E é isso O tipo da cabeceira que eu quero É uma cabeceira bem específica Sabe? Uma cabeceira que é o meu sonho Comprar ela E eu vou comprar ela Mas somente quando eu mexer no quarto E eu não tenho pressa, gente De mexer no quarto aqui agora O quarto, pra mim O meu quarto, ele é um dos últimos Um dos últimos cômodos da casa Que eu vou mexer, né? Então eu não tenho pressa De mexer nele agora Então eu vou Deixar ele bem bonitinho Do jeito que está, tá? Aqui é manchado da parede Então eu não vou fazer muita coisa Esses dias eu até limpei Não vou fazer de novo, né? Porque eu vou revestir ele Depois eu vou vir limpando, né? Tudo bonitinho Pra gente poder decorar e arrumar E ficar bem aconchegante, né? Do jeito que a gente gosta Mas então deixa eu te falar e vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui O papel que eu comprei Bom, gente Vou mostrar aqui Já abri ele, né? Que eu sou curiosa Então Eu comprei esse papel Depois quem quiser o link Só me falar que eu deixo o link Lá pra vocês, tá? E o papel que eu comprei Foi esse daqui, gente Ele imita um ripado Ó Ele imita um ripado Gente E a qualidade é muito boa, viu? Já comprei muito papel Contagem Papel de parede Mas esse aqui tem uma qualidade Muito boa E agora eu vou fazer o quê? Vou medir lá Pra gente começar Que aqui tem dois rolos De três metros Comprei dois rolos De três metros, né? Então deixa eu ver Se eu consigo tirar ele daqui Peraí Gente, como eu falei São dois rolos Que eu peguei de três metros Acredito que vai dar Pra fazer aqui E fazer outra coisa Que eu quero também Mas aí eu vou mostrando pra vocês Ó É bastante papel E aí agora eu vou medir Agora eu vou medir a parede Pra gente começar a colocar Tchau 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 Meninas Tchau Estava limpando aqui Né? Ali um spoiler lá E eu vim mostrar pra vocês Gente Os quadros que eu comprei Pra colocar aqui no quarto também Então vai ter uma decoraçãozinha nova Cabeceira nova E eu super amei Gente Eu até mostrei lá no Instagram E até fiz uma enquete lá Pra ver se as meninas acertavam Pra onde seria esse quadro A maioria falou na sala Mas não foi na sala A gente ia pro quarto Eles são umas rosas Rosé com a moldura Rosé Gold Então eu comprei Ele é esse trio E eu vou colocar ele ali no canto na parede E aí eu vou mostrar pra vocês também Enquanto isso eu dei uma limpada aqui no chão Já já eu vou arrastar a cama E terminar aqui a decoração com vocês E sing lullabies E maybe you could turn off the lights We could be like in a movie No one but you and me All we need is less interruptions And a little more Oh, 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 oh Bom, gente, aí os quadros ficaram assim, ó Gostei bastante, ficou bem bonito Porém, como eu tenho aquela tomada ali, ó Não deu pra tirar, né Aí eu improvisei, coloquei ele assim mesmo com a tomada ali Mas futuramente, né, se a gente não for usar essa tomada A gente vai tampar essa tomada Aí vai ficar mais bonitinho, né Mas como eu disse, ainda tem muita coisa pra mudar aqui E por enquanto, ó, ficou ótimo Gostei bastante Bem bonitinho os quadros Agora eu vou terminar de arrumar aqui o quarto Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, então voltando aqui, ó, vim mostrar pra vocês, gente, com a coisa mais linda, amei demais, ó, ficou muito perfeitinho, gente, combinou bastante. Aí fiz essa caminha aqui também, ó, coloquei a coxa branca, a mantinha aqui cru, ali os travesseiros, né, as almofadas, ó, tudo bem bonitinho, gente, ficou muito bom. Então, gostei bastante, de verdade, e os quadros, então, nem se fala, né, olha que coisa linda. A única coisa que estragou foi a tomadinha ali no meio, mas como eu disse, né, depois a gente vai ver se a gente tampa. A gente tira a tomada e tampa, né, aí já fica com uma visão melhor. Mas, por enquanto, ó, ficou assim, e eu gostei bastante, gente. Ó, a caminha feitinha, arrumadinha, tá um dia super gostoso, ó, tá um solzinho bom, olha esse céu. Céu bem azulzinho, tá bem calorzinho, muito gostoso por aqui. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Aqui, pra mim, ficou perfeito, gente, do jeitinho realmente que eu queria. Tudo bem arrumadinho, agora ali, né, pra dar um tchan, tava faltando, né, gente, alguma coisa ali, ó. Agora já completou aqui, e aí com esses quadros, então, ficou tudo maravilhoso por aqui, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!